Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês, tanto vocês pedirem para eu mostrar um fogão, como fazer eu vou mostrar, isso aqui é o 40 por 40, é quadrado, só a tampa aqui que é maior, mas ele tem 40, 40 e 40 de profundidade aquela boquinha ali, de duas bocas, ela tem 70 por 29, a primeira boca tem 20, a segunda tem 18 e as tampinhas também, é do mesmo jeito, uma maior, outra menor aqui a gente vai começar, esse forno aqui vai ser colocado nessa lateral ali em seguida, na sequência vem aquela boca do fogão então, eu vou começar aqui, vou passar as medidas para vocês depois quando já estiver bem adiantado ali, eu mostro, que fica mais fácil de vocês entenderem olha pessoal, como já está, vou passar as medidas aqui para vocês, para vocês entenderem direitinho vou ligar o flash aqui do celular, que está ficando escuro aqui aqui, de ponta a ponta, ele tem 50 centímetros tem 50, porque eu sempre deixo 10 centímetros, porque daqui até aqui, assim vai dar 40 centímetros eu deixo 10 centímetros para não entupir, aquela folia, aquela pucumã que a gente chama não entupir essa parte aqui, essa parte de trás, no caso essa parte aqui se vocês colocarem muito colado assim, eu já cometi esse erro no começo eu posso dizer com certeza, porque eu já fiz mais de 500 fogões desse tipo aqui e o primeiro que foi o meu, ele entupiu em 6 meses começou a fumaçar, voltou a fumaça e depois eu vi que quando eu desmanchei, eu vi que é porque eu deixei um espaçozinho muito pequeno eu deixei um espaço de 5 centímetros, de 3 a 5 aí ela vai juntando a pucumã desse lado e desse lado da parede aí termina aqui em top, não tem jeito não aí aqui ó pessoal, eu estou utilizando esse tijolo em pé aqui, porque aqui é estreitinho do que é estreito, esse tijolo é muito largo aqui aí eu vou utilizar ele assim, pode utilizar ele em pé, aquela lateral ali ó nunca aproveite parede, porque se aparecer alguma fissurazinha, uma rachãozinha na parede aqui e eu entrar, ou a fumaça conseguir sair por ele, atrapalha o funcionamento aí vocês tem que prestar atenção bem a isso aí ele vai ficar 10 centímetros lá, naquela lateral aqui também tem 10 centímetros, daqui pra cá eu deixei esse tijolo aqui pra vocês entenderem vou colocar o forno aquelas duas bandinhas de tijolo ali é pra assentar que o forno só fica encostado daqui e aqui ele não vai estar encostado em mais nada não vou montar ele aqui depois eu já volto mostrando a vocês como ficou como está ficando né, no caso com ele sentado no canto vamos aí pessoal, ele já está bem encaminhado aqui ó vou mostrar aqui o espaço a vocês esse espaço aqui, ele tem em média de 10 deixa eu ligar o flash, está escuro tem de 10 a 12 centímetros, não importa não a largura não vou fazer uma limpeza aqui ó, já tem massa que caiu aqui embaixo estou mostrando a vocês do jeito que está sendo feito mesmo aqui atrás também ó, mesmo espaço também 10 centímetros aqui na frente não precisa ser tanto, o espaço pode ser menor uma que eu estou aproveitando o espaço aqui pra não não ficar muito curtinha a mesa depois que a gente limpar aqui fica melhor de ver não ficar muito curto não encoste ele nem na parede ali aqui em cima também vai ficar em uma média de 8 a 10 centímetros aqui ainda tem a massa, vai ficar com 10 centímetros de altura essa parte aqui de cima aqui eu corto o teijolo pela metade pra ficar mais, como é que se diz mais área de ferro pra esquentar aqui embaixo essa paredezinha aqui ela fica da mesma altura do forno só pra vocês terem ver aqui direitinho ó fica da mesma altura do forno a boca de lá que eu tirei a tampa porque é de, é com as jogadinhas aí eu desmontei, tá ali ó depois eu boto agora, aqui agora vem uns pedacinhos de ferro passando ó, por cima fazer só um escolhamento aqui ó de ferro até no final ainda vem o resícito o resícito é simplesmente essa parte essa chapinha de ferro aqui ó tem ferro já que ele molhou ó aqui o o fogo é desviado voltando a ao vídeo aqui em cima coloquei os ferrinhos só uma camadazinha de ferro vocês já tinham visto essa parte aqui né ó e essa parte do aonde os ferrinhos ficam em cima ó, aqui as pontinhas deles aqui dá pra você ver as pontinhas dos ferros aqui ela vai aqui do outro lado aí em cima eu só boto os tijolos boto logo esse resícito aqui quiser um resícito eu boto lá aqui mas ainda vai ter um vai um estaquinho de serangue pra deslizar que é pra o fogo sair exatamente no centro o fogo vai sair exatamente no centro dele porque eu vou botar aqui embaixo pra você ver ela é a metade ela é exatamente a metade aí aqui mais ou menos é o tijolo né esse espacinho aqui é do tijolo que vai ter um pedacinho aqui mais ou menos aqui ó aí aí depois desse pedaço de 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 tijolo fica só sobrando esse espaço aqui ó que vai passar a fumaça quando você abre quando você abre essa passagem aqui a fumaça sobe isso aqui é pra um melhor aproveitamento do calor sem ele funciona também só que o fogo vai consumir um pouquinho mais de lenha e demora um pouco mais aquecer a vez as bocas aqui na frente o forno não o forno aquece rápido porque o fogo passa por dentro circulando por arredor dele ele aquece mais rápido agora as boquinhas dessa panela ali demora um pouco mais é vou fazer mais o resto aqui sim agora aqui pessoal eu meto 40 centímetros daqui até aqui ó vai vir mais ou menos até aqui mede mais 40 pra cá ó aí vem até onde ele der os 40 aí depois a gente faz um desvio eu vou começar aqui daqui a pouco eu volto também mostrando pra vocês entenderem melhor como é a parte da chaminé eu fiz até um gabarito aqui esse gabarito aqui ó já é 40 por 40 deixa eu botar ele aqui em cima pra vocês terem uma ideia 40 por 40 ele vem até aqui aí aqui eu vou botar um tijolo depois eu tiro eu vou começar a montar ele aqui vou começar a montar outra daqui a pouco a gente retorna mostrando como ficou a parte da chaminé vai mais vista de cima a imagem aqui ó vocês estão vendo não vai ficar assim não esse bloco aqui ele vai sair vai ficar só aqueles 5 é porque eu só tiro ele por último aqui quando eu vou tirar com a chaminé feita esse espaço interno aqui tem 20 por 20 tem 20 centímetros quadrados aí utiliza esses 6 blocos tanto faz o lado dele vai dar a mesma coisa vai dar entre 38 e 40 centímetros aí eu vou subir a chaminé até em cima daqui a pouco eu retorno quando eu vou fazer quando for fazer mostrar o restante e fazer o desvio aqui vai pessoal já terminei aqui em cima agora vamos finalizar lá dentro eu termino lá dentro por último não é o primeiro não aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fiadas tem 1 metro e 20 de altura aqui fora da de cima da casa sempre tem esses buraquinhos na lateral porque se ficar entrando o ar atrapalha também só esses aí de cima que eu deixei eu deixo porque isso aqui é só para saída de fumaça de um lado e de outro aqui eu boto 4 tijolos 4 bloquinhos 2 de um lado e 2 do outro e pronto aí chum bateu direitinho o cimento se for dessa teia da outra teia convencional mesmo você pode botar uma calhazinha se for o caso e se pegar desse jeito aqui você vai chumbar também não tem problema não vou descer lá para baixo e vou mostrar a vocês daqui a pouco eu acendo ele também a gente já mostra também junto aqui pessoal eu tirei aquele tijolo que estava aqui que eu disse a vocês que eu ia tirar pode tirar ele mole mesmo mas já está mole aqui ele fica amarrado depois que que você bota os outros para cima ele trava agora se você for tentar botar isso aí ele não consegue não aí aqui já coloquei eu coloco coloco um dois pedacinhos de cerâmica aqui embaixo vou mostrar aqui dois pedacinhos de cerâmica aqui embaixo com oito centímetros aí dois pedacinhos com cinco centímetros mas pode ser mais esteito pode ser mais esteito tanto um como o outro porque eu gosto de cortar esse tamanho que é o tamanho que a cerâmica dá aí eu coloco esse retalho aqui aí aqui está pronto essa parte aqui bota o taque de cerâmica em cima só para botar o tijolo eu deixo esse buraco aqui para tampar por último porque dá para você fazer uma limpeza tirar alguma coisa aqui aí agora é só fazer um desvio o desvio que eu falo é para encher isso aqui com o tijolo deixando sempre essa parte aqui que é o resisto deixando essa parte aqui aberta bota o tijolo até aqui no caso até aqui assim e deixa sempre isso aqui livre aí até aqui está aqui e fecha bota o tijolo aqui por exemplo deixa eu pegar o tijolo aqui você pode botar ele ali aí bota outra carreirinha aqui por cima e outra e fecha em cima deixando o desvio aparentemente quem vê o forno pronto pensa ser feito uma como é que se diz saindo lá para o outro lado mas não faça esse jeito não porque aqui chega a economizar cerca de 50% a menos de lenha vai ter outro detalhe no final aqui que eu ainda vou mostrar também que é para economizar mais um pouco de lenha vamos para o vídeo mais para frente no vídeo que eu vou mostrar a vocês para não ficar um vídeo muito longo olha aí eu já coloquei a carreira de bloco por aqui eu vou subir aqui em cima para mostrar a vocês de cima como é que fica o melhor de ver olha aí é só apenas um desvio mesmo aí aqui em cima se a pessoa quiser colocar uma carreira de bloco deitado coloca ou um pedaço de cerâmica que aqui o calor ele não chega aqui muito porque ele desvia para sair lá do outro lado aí o calor não se concentra nessa parte aqui para esquentar não eu vou colocar duas telhas duas telhas nesse local aqui e daqui a pouco já volto com ele essa parte aqui de cima finalizada e a boca e eu vou mostrar outro detalhezinho a vocês ó aqui eu já terminei de fazer o local onde vai botar a boca do fogão aí aqui agora está no jeito eu fiz uma rampinha também aqui embaixo começa a zero deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui direitinho aqui ela começa a zero está a altura deixa eu ver a altura que está ó ela está exatamente com 17 centímetros e aqui na frente no final ela está terminando com 10 centímetros porque aqui nesse lá embaixo também é 10 centímetros também porque aqui o calor passa bem mais perto para vocês terem uma ideia do fogão a gás fogão a gás ele a chama dela é bem pertinho se você botar uma panela com 10 centímetros ela nem ferve aí mesma coisa aqui se ela estiver mais próxima da panela o calor a chama mais forte do fundo da panela aquece mais rápido aí com isso vai ter uma um ganho de material você vai ganhar em temperatura e um consumo menor de lenha aí aqui agora já já está pronto agora eu vou acender e mostrar a vocês aí como é que ele está se comportando vou botar a boca logo no canto que eu não botei ainda para facilitar aqui a explicação isso aqui é só barro é barro terra mesmo molhada e batida aqui lá para baixo pode botar até a areia se você quiser jogar a areia deixe com 10 centímetros também e pronto vou botar a boca e já vou olha pessoal aí saindo na na chaminha lá em cima apesar de não dar para vocês verem direito porque virado para o céu azul aí a fumaça meio cinzenta mas ó saindo a fumaça lá em cima nem um pingo de fumaça aqui dentro de casa olha aí pessoal já terminei aqui de fazer a minha parte deixei pronto arrumado aqui né pronto não está não falta acabamento mas agora qualquer um consegue fazer o acabamento já está pronto está aceso vocês estão vendo a fumaça a fumaça é demais né e não está apagado não ele está aceso aqui quem controla aquele resistinho ali ó se fechar ele eu vou fechar você fechou a chama fica voltando para trás aqui ó só que isso aí também sai a chama e sai a fumaça também é porque essa linha aqui é uma linha seca boa mas ela está quase que 100% fechada deixa uma brechinha você já dá para ver que está começando aquele fumaça ali ó aí eu vou abrir de novo igual a diferença agora da chama chama deitou para lá porque não dá para ver direito aí porque a imagem do celular parece está a mesma coisa mas uma inclinaçãozinha vou pegar um pouquinho de água para molhar aqui para você ver como já está frio ó não está geladinho aqui derramar um pouquinho de água mas não vou fazer isso no fogão de vocês com aquelas bocas de de fogão de ferro fundido não que vocês arrebentem com ela aqui também aqui dentro já está não está quente igual ali não porque lá é mais diferente mas já está já está começando a subir o vapor aqui que é pouquinho a lenha e está molhada mas esquentou a água parece que é mamão e está quente por igual aqui a gente acabou de fazer já está molhado ainda molhado não molha a massa mas já está funcionando você vê com bem pouquinho a lenha a rampinha ali faz o o que é para fazer mesmo você vê que eu joguei um pouquinho de água em cima já já fez uma mudança de temperatura já esquentou bem a chapa olha como ficou mostrando aqui o detalhe aí da da fabricação vou olhar aqui para não levar uma queda também senão dá uma vida cassetária vai ali embaixo o rapaz fez o lugar de botar a lenha fica bom se quiser botar as portinhas é só colocar a minha parte para cima só essa parte já tinha feito e o acabamento também quem vai fazer é isso também se vocês gostaram pessoal desse vídeo deixa o like se não for inscrito no canal se inscreva ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo nesse canal a gente faz outras coisas também triciclo roda d'água qualquer projetinho caseiro nós estamos aqui fazendo uma coisa em outra fiquem com Deus dê uma passadinha nos canais parceiros o link vai estar na descrição abaixo e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau